A gente tá indo lá na sogra agora, a gente já viu meu irmão, como vocês viram, a gente pegou ele, na verdade meio de surpresa, ele tava numa reunião com o cliente, ele meio que, oi, 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 mas calma aí, daí depois que ele veio, oi e tal, mas tudo bem, acontece, né, quando você chega no escritório do irmão pra vir ver ele, e agora a gente na verdade tá indo buscar a sogra, e a sogra não sabe que a gente tá aqui, como a gente tinha avisado pra vocês, então vai rolar a trollagem, mas não vai ficar nesse vlog, vai ficar um vlog específico pra gente mostrar a trollagem, então no próximo vídeo a gente tá sacaneando a minha mãe, a gente vai tentar uma história cabulosa pra ela, A gente vai dizer que foi roubada e estamos sem absolutamente nada, chegamos, levaram a Maria, levaram tudo, estamos fodidos, chegamos nus no mundo, vamos embora, esse carro é do nosso tio, não consigo entender o contexto da situação, mas o mais legal de tudo é que o meu tio, ele comprou o meu carro antes de ir embora, esse é o meu carro, e o tio dele também tá dentro do apartamento que a gente morava, ele alugou o meu apartamento, tipo, meu tio veio alugar o meu apartamento e comprou o meu carro, olha só que doideira isso, quando a gente, antes a gente fazia o projeto, tudo, eu trabalhava na empresa, e tal, como eram dois anos antes, digamos assim, eu, tipo, era na época dele, tipo, sabe, ter pegado um carrinho mais novo e tal, que o meu carrinho já tava meio velhinho e tal, então eu comprei um carrinho mais novo, comprei um negocinho e tal, com tudo meio que novinho, digamos assim, e aí quando surgiu o projeto, surgiu as coisas, eu vendi tudo. Ah, propósito, o meu carrinho era um UP pretinho, duas portas, olha só, vamos ver quantos quilômetros tá ali, 25 mil km, tá vendo, zerinho, esse carro, gente, é uma maravilha, isso é uma propaganda gratuita que a gente tá fazendo pra UP, quando a gente começou a fazer as aventuras, a gente brincava que eu e a Vanessa, a gente fazia o UP Altas Aventuras, lembra daquele filme, a gente brincava que a gente era, por causa que a gente ia de UP e tal, acho que até tem umas filmagens deles, se eu achar alguma coisa, eu vou tentar botar um trechinho pra você do UP Altas Aventuras, Isso foi até pra TV na época, foi muito engraçado. Não sei, foi roubado o computador, não sei se eu entendo. Ah, é, foi roubado o computador, esse vídeo tá no computador que foi roubado. Bom, mas é isso aí, rapaziada, e ele é muito bom, ele fazia uns 17, 18 km por litro, ninguém acredita, mas só quem tem UP sabe o que faz, tem uma economia muito boa, o meu ainda era duas portinhas, era aquele bem compacto, eu me achava o Sport, né. E a família lá do Rio, ela é super boa, tá só? Eu já tô entendendo. O que que aconteceu? A trollada foi passada com sucesso, rapaziada, o vídeo vai tá no link aí da descrição, segue o vlog. Não, mas peraí, isso não foi trollada que a gente fez, isso é sacanagem, como é que eu chego aqui e tem só xixinha? Isso aqui é a coisa que eu mais gosto. Olha isso aqui, Gabi, eu falei que amanhã tava cheio de comida. Amanhã a gente vem comer aqui. Chegamos no dia certo. É um toquinho de larinha. Olha aqui, gente, olha que larinha, gente, olha aqui, olha o tamanhozinho desse toquinho de gente, olha aqui. A próxima vez que a gente deve ver ela, deve ter um ano e pouco já, sei lá, quanto tempo vai ter essa pequeninha. E aí, pequenininha, não tá andando. E esse é o papai babão. Olha lá, olha o sono, parece a Vanessa, ó. Se vocês acham que a Vanessa, quando grava, dá sono, imagina essa criança, olha aqui. Vocês têm que botar assim lá na... quando aparece, né? É, Vanessa teve um filho. Nossa. Aí aparece assim, né? Clickbait. Nossa chamada. Quem aí você jogou junto? Quem aí você jogou junto? Um ano. Olha lá, amiga. Todo mundo veio te visitar, Peter. Peta. Todo mundo veio te visitar, Peter. Olha que doideira isso, galera. Eu tô tão acostumado a pegar estrada e coisa e tal, que eu e a Vanessa e a gente conversando. Eu olhando pro celular, quando eu levantei, eu falei, onde é que você tá indo? Eu tô vendo entrando na BR. Eu tava indo viajar, galera, de novo. Olha só, a gente tá indo pra casa do meu sonho. Voltou, né? Caraca, velho. Que viagem, velho. Então, mas onde é que eu tava indo viajar? Estrada? É, eu tava pegando a estrada, tipo, vamos continuar. A gente tava falando agora, rapaz, é tipo, ah, tô com saudade da Maria, daí a Vanessa. É, tô com saudade de voltar pra estrada já de novo, pra eu voltar pra aventura. Aí, tipo, eu fui imaginando de ver que eu peguei estrada. Ah, Furi, que isso? É, eu, hein? Aí o pessoal pergunta por que eu e a Vanessa adoramos cozinhar tanto, olha aqui. Olha essa família. Por que aqui? O João mostra o sogrão. Aqui, ó. Estamos aqui, nos despedidos da nossa China Vila. Sem chuva, galera, ó. Tá cinza, mas não tá chovendo, isso já é um ponto positivo pro viver no mundo afora. Vai! Seguinte, hoje é dia de pegar a estrada novamente, na verdade, de pegar os ares, né? Pegar o avião de novo, voltar pra Maria Eugênia, que a gente já tá agoniado. Mas antes, a gente vai ainda aqui na nossa cidade, que aqui como a gente conhece comércios, fica um pouco mais fácil, então a gente tá aproveitando. Compramos o fogão lá atrás, que a gente mostrou um pouco pra vocês. Não sei se a gente gravou, Mar? Não. É, mas a gente, ó, ó, dá uma olhada aí no fogão. E agora a gente tá indo atrás de ventilador 12 volts ou cooler, alguma coisa nesse sentido. Porque a gente tem dois ventiladorzinhos, que quem acompanha sabe, só que eles são 220. E aí eles acabam consumindo um pouquinho mais de energia do que a gente esperava. Então a gente vai dar uma olhada aqui pra ver se a gente acha uma solução prática e econômica pra isso. E depois a gente vai fazer umas outras comprinhas que a gente tá precisando. E depois a gente vai buscar bolacha no meu pai, fizeram bolacha pra gente levar pra viagem. Olha só que gente carinhosa. Pimenta, meu pai é um cara da pimenta. E também a gente vai se despedir de todo mundo, pegar a estrada e matar a saudade da Maria Eugênia. E voltar pra aventura. Porque, né, nossa bunda já tá coçando, assim, comichando. Eu quero voltar pra aventura. Tá vendo, tá com uma cara de louco. Dá um oi pra galera. Acordou meio cedo e foi dormir meio tarde, galera. Menina, fica bem. Me fala pro papai mandar bastante foto sua pra gente ver você que é cedo. Tá bom? Tchau, cara. Tchau, meu filho. Natana, aqui é um banco. Vamos indo, galera. Agora a gente tá voltando. Olha só o jeito que a gente vai agora. Cheio de sacola aqui, a baixinha, sabe como é que é, né? Mulher, velho. É esse negócio, assim, vai enchendo de compra. Fora que despachão, né? É, fora que despachão. Mas vamos lá. Ela volta pra próxima. É, mas vamos lá, né? Baixinha não tem jeito, faz compra. Mulher é mulher, né, galera? Mas vamos embora. Vamos voltando. Vamos voltar pra aventura que não dá mais pra ficar aqui, né? Porque é não. É, tô orgulhada. Olá, bom dia, Jássia. Tudo bom? 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 Só tu mesmo, né, Petinha? Pra que fazer tanta compra? Voltamos, galera. Voltamos pra aventura. Liga ali, gatinha. Vamos ver quanto é que tá a bateria da maricota ali. Vamos ver, galera. 12.1, rapaziada. Manteia, você viu? Como que a gente falou pra vocês? Tranquilo, mamilo. Vamos bater a Maria? Vamos ver se ela pega agora? Vamos ver se a Maria é boa do tranco. Segunda bateria. 12. Desliga. Vamos lá, Maria. Tua versa. Não nega fogo essa baixinha. Vamos de bora. Bem, amigos do Vivendo Mundo Afora. É isso aí, rapaziada. Estamos saindo do Rio de Janeiro. Primeiro objetivo, a gente vai chegar lá em um posto. Próximo posto que a gente encontrar, a gente vai parar. Aí lá a gente conversa, né, Petinha? É isso aí. Agora vamos pegar a estrada. Agora são exatamente 4h42. O objetivo é sair de dentro do Rio de Janeiro antes que anoiteça. Vem com a gente? É isso aí. Vamos se embora. Olha essa neblina, galera. Caraca. A gente, olha só. A câmera, na verdade, aqui na câmera, tô vendo na telinha, dá pra ver mais do que de fato tá dando pra ver, tá? Essa câmera é melhor que os nossos olhos. Vamos dirigir pela lente da câmera. Porque, nossa, antes não tava tanto. A gente tá subindo aqui a serra de Petrópolis pra Juiz de Fora, é isso ou não? Yes, sir. É. Ah, falando disso, eu vou ter que voltar aqui agora a mudar. É, estamos chegando em Petrópolis. E aí a gente saiu do primeiro túnel, meu. Quando saiu do túnel, assim, tava breco. Não tava pra ver nada. É nada. É mesmo? É nada. Vamos botar agora a Juiz de Fora aqui. Que eu te peço. Chegamos, galera. Voltamos ao evento do mundo afora. Barulhos de caminhão à volta. Macarrões instantâneos sendo preparados à torta e direito. Ô tio, desligar a ré aí. Valeu. Essa foi muito coincidência, né? Tais bem, hein? Tais fazendo amizade na estrada, hein, baixinha? E é isso, galera. Essa foi a nossa passagem lá pela cidade. E agora tem que desfazer as malas. Aquela chatice, quando você chega de viagem, desfazer as malas. A gente acabou trazendo até mala a mais, que a gente não precisava, não. A gente não tinha mala. A gente sentia falta, quando ia na casa das pessoas, que a gente não tinha mala pra colocar as coisas. A gente levava em sacolinha plástica. Daí a gente aproveitou trazer a mala e pra comprar umas coisas que a gente precisava lá. Que agora tem que guardar tudo. Né, Petro? É, Petro. A gente tá cansado. Na verdade, não é do dia também, né? Porque a gente acordou hoje, não foi nem oito horas, foi mais cedo. A gente acordou, era umas sete e meia. Aí a gente saiu pra ver as últimas coisas, porque a gente é brasileira, a gente deixa tudo pra última hora. E a gente tava trabalhando um monte lá, então acabou ficando pra hoje. Daí hoje a gente correu das oito da manhã até as dez e meia. Daí a gente correu pro aeroporto, pegou o voo, veio pra cá. Parará, parará. E agora a gente já dirigiu até aqui. E agora a gente tá cansado. E a gente vai dormir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho